Para pessoas que queiram conhecer outras realidades, para a gente se inspirar e trazer isso para o nosso cotidiano, tudo bem? Mais ao caminho, tranquilo? Aí só uma sugestão de leitura, porque é o tratado do decrescimento sereno, o Latoji, a nova razão do mundo, que é que fala sobre o capitalismo contemporâneo, e aí traz, é bom a gente conhecer onde a gente pisa, para entender e poder fazer as críticas devidas. Tem um outro vídeo chamado Solo, Alma e Sociedade, do Satish Mark, uma outra sugestão falando sobre uma trindade para o nosso tempo, ele fala sobre a questão de manter o bem-estar social, o ambiente natural, os valores humanos da sociedade, o quanto isso é importante nesses tempos. Então, são literaturas interessantes, conteúdo complementar, que está no livro do ensino do tema Cultura, referências... Quando não tem energia em casa, a pessoa lê muito, recomenda muito mesmo. Mas o que já era a questão de outra, que está no livro do seventy narrador? Im texturado... Então, vamos ver, vamos ver...